E nessa brincadeira de política no ABC, quem vai ganhando força é Gilberto Kassab, né? É vice aqui, vice ali, é vice o Juiz João agora, né? Opa, agora sim, né? E o que nós já tínhamos adiantado aqui há 15 dias antes, reforçamos a semana passada e se confirmou hoje. Temos fotos. Tem fotos? Juiz João como vice de Marcelo Oliveira. Temos um vídeo também, quer rodar? Manda, roda aí. Vamos ver se está certinho. Isso segundo especialistas políticos da cidade. Tudo isso, essas diferenças que nós fazemos, que nós tivemos desde a outra eleição, como agora, porque a gente tem diferenças, serão resolvidas. E Marcelo, tenha para você que eu seria um aliado seu, seria um conselheiro se você precisar, seria um parceiro de todas as horas. Porque é disso que Mauro precisa. É disso que Mauro quer. Mauro não pode mais sofrer. Nós tivemos aí o prefeito Oswaldo Dias que deu outra cara para a cidade. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, mas aí foi deixando, foi deixando e deu onde deu. Deu um prefeito preso. Então, olha aí, era crítico, agora voltou a ser aliado, mas ele já tinha uma história, a família tem uma história junto ao PT, né? E isso aí vai fortalecendo o Gilberto Kassab para o projeto dele em 2026. A gente tem que entender que uma coisa nunca está desconexa da outra, né? Então, tem um vice em Mauá e terá o vice em Diadema. E José de Filipe diz que tem uma boa relação com Kassab, estudaram na mesma escola. Aí eu faço uma pergunta, como vai ficar a questão Kassab-Tarcísio de Freitas em 26, né? É uma questão a ser equacionada.